Todo mundo sabe que eu tenho uma plataforma paga e várias videoaulas no YouTube que já ajudaram milhares de alunos. Entretanto, pensando nos alunos que foram prejudicados economicamente nessa pandemia e também pensando no meu trabalho, eu decidi criar para vocês um curso de R$ 2,99 por mês, chamado Enem Essential Biologia. Como funciona? O YouTube liberou uma área de membros onde você paga uma taxa mensal e obtém vantagens exclusivas. O Enem Essential Biologia funciona assim. De segunda a sábado, às 10h, na comunidade do YouTube para membros, eu vou postar uma resolução de questão de Biologia voltada para o Enem, dos seis tópicos que mais caem em prova. Claro, um tópico para cada dia. Você ganha também, no curso inteiro, seis aulas resumidas de Biologia dos seis tópicos que mais caem e sempre vão acompanhar as resoluções para que você possa revisar quando quiser. Calma, você pode cancelar quando quiser no próprio YouTube, mas se você gostar do projeto e decidir ficar um mês, dois meses, seis meses, mais meses com a gente, você ganha também selos de fidelidade. Olha que legal. Eu sei que sempre você quis ter uma foto minha de chapéu. Claro que não, Kennedy. Eu quero estudar. Então apoie o projeto, seja membro e vem estudar comigo.